Está internada na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, a mulher de 32 anos que foi violentamente esfaqueada pelo companheiro no fim de semana no distrito de Engenheiro Schmidt, em Rio Preto. Joice Cremonese, ao vivo, tem os detalhes pra gente. O estado de saúde dela é bastante delicado, né, Joice? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todo mundo que acompanha o SBT Interior, isso mesmo. Ela permanece internada, né, aqui na UTI do Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde dela, infelizmente, é grave. O crime aconteceu na tarde de domingo e, segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha teria visto o momento em que um homem saiu de dentro da casa em que essa mulher mora, dizendo que teria esfaqueado a companheira. Então, os vizinhos entraram na casa e encontraram essa mulher de 32 anos, caída no chão, ensanguentada, com ferimentos no pescoço, no braço e na barriga. Eles socorreram ela, levaram até a UPA da Vila Toninho e, por conta da gravidade dos ferimentos, ela acabou sendo trazida aqui para o hospital de base de Rio Preto, onde passou por cirurgia. O suspeito que teria cometido esse crime, ele chegou a ser agredido ali pelos vizinhos, né, mas fugiu. E a polícia militar encontrou ele, então, na rodoviária da cidade, onde ele acabou confessando aí o crime. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio e feminicídio e ele está preso no CDP aqui de São José do Rio Preto, Casa Grande. É uma história lamentável que toda segunda-feira se repete, né, sempre no pós-fim de semana. A gente tem uma grande quantidade de casos de violência contra a mulher aqui na região. E, Joyce, esse caso que você mostrou agora não foi o único, não, viu? Obrigado pela participação. Obrigado pela participação.